Fica aí um lamento por não ter conseguido os três pontos? Ah, faltou um pouco de capricho ali, né, irmão? Tinha um texto pra fazer o gol, mas um ponto importante, como você falou, acho que nós não tiramos o pé, não deixamos o pé também. Agora é descansar. Nós queríamos buscar os três pontos, não deu. Agora é descansar que, quinta-feira, temos um jogo muito importante. Como que tal usar Ivaldo fisicamente, estar inteiro nessa sequência de jogos agora? 100%, tô 100%. Tô um pouco cansado agora, mas a partir de agora eu tô recuperado. Obrigado. Ivaldo, você foi eleito pela Rádio Imperatriz Ribeirão das Neves, melhor em campo. Uma partida muito boa sua, mas não deu pro Cruzeiro, 0x0. O que que faltou hoje que essa vitória não chegasse? Cruzeiro teve chance no primeiro tempo, no segundo tempo você foi o melhor em campo. Ah, faltou um capricho ali, né, pra escolher boa decisão pra fazer o gol, mas não deu, agora foi como eu falei. Agora é descansar, que temos, esse era o jogo do ano também, agora temos o jogo mais importante na quinta-feira. Tá certo. Começamos com o Zé Ivaldo aqui, o melhor em campo, eleito aqui pra Rádio Imperatriz. Sim, tá certo. Sim. Sim.